Você já se perguntou como uma pessoa perde a sua conta de Instagram para os hackers? Meu nome é Wanderson Castilho, sou perito em crimes digitais e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como as pessoas deixam as suas contas serem invadidas, contas do Instagram serem invadidas pelos hackers. Eu vou explicar a metodologia do crime aqui para vocês, e ela é muito simples, chega a ser até inocente, mas sem o conhecimento, sem a informação, um monte de vítimas acabam caindo neste golpe simples. E tudo começa assim, alguém entra em contato com você, pode ser uma pessoa que você não conheça, como por exemplo um restaurante que você segue, e aí ele entra em contato dizendo olha você que segue a gente aqui, você ganhou uma promoção e está aqui um código e você vai ter um jantar junto com o seu esposo, seu namorado, totalmente de graça. Só basta me enviar este código que eu passei para você. E na verdade, é o código de recuperação da sua própria conta do Instagram, a pessoa não percebe. Isso acontece também com o WhatsApp, é muito comum usar isto aqui. Outro ponto, um amigo seu entra em contato com você dizendo olha, eu estou tendo problema em acessar a tua conta, estou tendo algum problema com a minha conta também, olha, me ajuda aqui, você recebeu um código aí, passa esse código para mim, ou recebeu esse link, copia esse link e passa esse link. Tudo isso, na verdade, é uma mensagem enviada pelo próprio Instagram que o hacker pediu para recuperar a sua senha. A pessoa copia aquele link e manda para o hacker, na verdade está mandando a forma de recuperar, fazer uma nova senha da sua própria conta. E você não percebeu e entregou de mão beijada a sua conta do Instagram ao bandido. Uma outra forma também que acontece bastante, o seu amigo, que já foi hackeado, ou sua amiga, a conta não é mais dela, já foi hackeada porque alguém já fez isso com ela, ou com ele, e entra em contato com você, ou posta no Stories dizendo estou vendendo um sofá, estou vendendo um iPhone, estou vendendo um Samsung, estou vendendo coisas muito baratas. E você olha o seu amigo, que você confia, que já acredita que seja ele, entra em contato, poxa, quero comprar isso. E aí ele, ah, então tá, estou passando uma conta para você, ou passando um código para você. Pronto. De novo, usa a mesma técnica, mas com ideias diferentes. A metodologia muda, mas o objetivo é sempre o mesmo. Se você tem o conhecimento que eu estou passando agora para você, você não vai cair mais. Então fique atento, ou mesmo essas compras, cuidado, dos seus amigos que estão vendendo coisas, e na verdade a conta dele tinha sido invadida, e você transfere o dinheiro e está transferindo o dinheiro para o bandido. Preste atenção, se você está tratando uma negociação com um amigo seu, ele não vai dar uma outra conta para você depositar. Ou pelo menos ele vai atender a sua ligação e você vai olhar para ver se é ele realmente ou não. Não clique em links. Olha esse exemplo que eu estou falando em clicar. Quantos anos todos os especialistas reforçam isso? Não copie link e passe para o outro. Não passe código que você recebeu. Nada disso. Simplesmente tenha suspeita de tudo o que vier, mesmo da sua mãe, do seu pai, pedir para você fazer alguma ação. Use sempre aquela técnica que eu menciono, que é a técnica dos três P's. Pare, pense e pesquise. Se você fizer isso, se você usar essa técnica para tudo na internet, fazer compras, conversar com estranhos, tudo, você vai estar seguro. Mas se você resolver passar todas essas ideias para deixar de lado e simplesmente ir copiando e passando links, não pensando no que está fazendo, não parando para pensar, você vai ser a próxima vítima. Por isso, compartilhe informações. Informações que vão ajudar essas pessoas que você conhece a não serem as próximas vítimas. Dado o recado, até o próximo vídeo. Não esqueça de habilitar o sininho ali em cima na conta do Instagram ou do YouTube para que você receba todas as minhas atualizações, meus vídeos novos, minhas postagens, os meus stories. Ok? Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.